Fala meus amigos, o que que tem pra fazer na cidade à noite? Ali ó, Igreja do Galo, deixa eu fazer uma limpeza aqui, raiz, é a famosa limpeza raiz Tem uns bares aqui ó, tem bares ali, ali tá Igreja do Galo Tem um outro local aqui na esquina, essa rua aqui é Gonçalves Ledo Tem um pessoal que fica aqui, tão comprando, ficou comprando ali Deixa eu mostrar mais um pouco aqui da área pra vocês Essa rua aqui é a rua Gonçalves Ledo Venha ver o que que tem na cidade à noite Rola um pagode ali na frente, tem um pagode ali na frente Aqui ó, com uma conveniência, 24 horas Tem um pessoal que mora aqui no Antigo Hotel Sol Valeu, Antigo Hotel Sol, então tem uma turma que mora aí E a gente vai mostrar agora aqui um pouquinho Aqui nessa rua aqui na Gonçalves Ledo Tem aqui os bares aqui ó, o Balacubaco Tem o Balacubaco, tem aqui o Bardalos São coisas que a noite acontece por aqui Depois do pagode lá o pessoal vem pra cá Foi o que o rapaz me disse Tem um pagode ali Aqui tem o Balacubaco Aqui tem uns kitnets pra alugar Balacubaco, Balacubaco, Bardalos E o Penélope Tem um Penélope também aqui Tem aqui o Penélope O rapaz tá aí ajeitando E tem um outro aqui também Esse outro aqui é o Quinta da Gente Que tá abrindo aqui ó Quinta da Gente Então vamos mostrar pra vocês um pouquinho aqui Do centro da cidade à noite Ah, tem mais kitnets aqui pra alugar também Deixa eu mostrar ali ó Aluga-se kitnets Vamos lá, centro da cidade à noite Venha ver o que tem A gente tá chegando aqui na Praça do Padre João Maria Tem obras aqui ó Um bloco Aqui pra outro lado O Hotel Dugal Aqui é a praça Praça Padre João Maria Aqui tem um carrinho de lanche aqui Que a gente vai mostrar pra vocês Arquidioceia de Natal Carrinho de lanche Ali tem o café, almoço, janta e sopa Tem bastante movimento aqui na cidade Principalmente nesse início de noite Aqui é o final de expediente E acredito que vai Vai até tarde Não morre não Porque é bastante movimento mesmo Vamos aqui mostrando pra vocês aqui Cidade do Natal Rio Grande do Norte Centro da cidade à noite Aqui ó Aqui a Vigário Bartô Ali naquele beco ali Rola um pagode ali Diversas vezes Eu já passei por aqui E eu vi que Aqui rola um pagode Aqui tá fechado Café Mosquinha não funciona Mas tem um Super Gela 84 O cara compra a Gela dele E aqui onde tem um pagode ali ó Parece que é o pagode do Bruno A senhora me falou lá atrás Bom Bruno Ali ó Tá aqui a A lanchonete Então se você mora aqui por perto Tá aqui pela cidade Tem o que fazer na cena da cidade Aqui tem o que fazer Top Gela Music Aqui ó Top Gela Music Tem um pagode que rola aqui Tem um samba Um samba que rola aqui ó Legal Tem movimento Acho que tem samba aqui também Desse lado Rola um pagode aqui desse lado E rola Pagode do outro Amigo aqui Rola pagode aqui Rola pagode dos dois lados É Dos dois lados aqui Rola rola pagode aqui ó Tem um movimento aqui na cidade Legal Pra você vir frequentar Aqui no Tem algum nome esse beco não né Tem algum nome aqui É o Beco da Lama Também é o Beco da Lama aqui Também é a mesma coisa que junto lá Também lá né Beco da Lama aqui pessoal Aqui uma parte aqui do Do Beco da Lama aqui ó Centro da cidade Aí vai começar o pagode hein Beco da Lama Aqui é uma das partes do Beco da Lama O Beco da Lama mesmo é esquerda e direita né Vai rolar pagode aqui desse lado Aqui perto da Vigário Bartolomeu E vai rolar pagode lá do outro lado também viu Cadê você tá? Onde? Onde é que você tá? Aqui pessoal Beco da Lama Beco da Lama Quinta-feira à noite Natal Toda quinta-feira Quinta, sexta e sábado Rola esse pagode aqui no Beco da Lama Rola desse lado E rola do outro lado Aqui o centro da cidade Tá agitado viu Centro da cidade tem o que fazer Tem aqui, tem lá Beco da Lama Aqui é pagode Aqui tem outras coisas que rolam aqui ó Barzinho Aqui já não rola tanto pagode Aqui é aquela parte que o pessoal do camelô fica aqui Tem aqui o churrasquinho aqui Churrasquinho da tia Tem ela, tem o chefe aqui ó Todo mundo trabalhando aqui O local é bom As coisas estão acontecendo no centro da cidade Centro da cidade à noite Quinta-feira Vamos descer um pouquinho aqui ó Pelo Beco da Lama A gente não vai filmar as pessoas ali Mas vamos descendo aqui E a gente para e começa lá na frente Beco da Lama Aqui é o Chico Bar Chico Bar, Beco da Lama Aqui já rola mais uma MPB Uma musiquinha mais suave Que o pessoal gosta Pronto Ali é a parte do Becos Bar Becos Bar rolando uma musicazinha Um MPB Musiquinha para quem gosta de uma coisa mais tranquila Mais sossegada Aqui também tem outros lugares Centro da cidade à noite Pelo menos no dia de hoje Quinta-feira tem movimento Tem bastante movimento aqui O pessoal que gosta de ficar nos bares Nos restaurantes Aproveitando aqui um pouco da Da cidade Eu estou mais aqui nesse setor aqui ó Beco da Lama Vigário Bartolomeu Que eu mostrei aqui para vocês Aqui é onde as coisas acontecem Avenida Rio Branco ali Depois eu vou para aquele outro lado Da Avenida Rio Branco lá Por enquanto vamos ficar aqui Vamos mostrar aqui essa parte Vamos ali na Praça dos Três Poderes Praça dos Três Poderes Vamos ali também na Praça André de Albuquerque Aí aqui ó Aqui já está aquele silêncio Aquela tranquilidade Aquele sossego Naquelas outras partes ali Até o pessoal estava dando dica ali ó Aqui tem um churrasquinho Aqui é Vigário Bartolomeu Onde o pagode rola lá em cima A gente vai já já para lá Até teve uma senhora ali dizendo Olha O pessoal que geralmente vem de carro Não tem como ir Dando a dica do Hotel Sol O Hotel Sol ali tem diária Não sei quanto é a diária Para quem quer vir de ônibus Ficar bebendo até mais tarde Aí dormir no Hotel Sol Se compensar Às vezes é mais barato que o Uber Aqui a prefeitura Eu vou passar no Hotel Sol E vou perguntar quanto é que está diária Se eu não me engano lá é diária Tanto com Ventilador Ou Com ventilador Ou com Ar-condicionado Ventilador mais barato Ar-condicionado um pouquinho mais caro Aqui o pessoal esperando o ônibus Para ir para casa Aqueles mais certinhos Mais direitinhos Tudo quietinho Indo para casa Estão certíssimos E aqueles que gostam da bagaceira Estão lá no pagode Vamos passar ali na Praça André de Albuquerque Aqui Assembleia Dos deputados estaduais Ali ficava o governador A prefeitura Já mostrei para vocês E aqui Tribunal de Justiça Centro da Cidade do Natal À noite Venha ver o que tem aqui Na noite de quinta-feira Praça André de Albuquerque Escuridão total Escuridão total Aqui na Praça André de Albuquerque Está merecendo uns LEDs Aqui Umas luzes Tudo escuro Tem uns quiosques Que ficam ali na frente Olha só pessoal Escuridão total Lá do outro lado Aqui Dá para ver as luzes Lá da Zona Norte Aqui essa rua Aqui mora um amigo Itácio Lira Ali embaixo Olha aí Essas luzes aí É na Zona Norte Zona Norte da cidade Bem nesse escuridão Antes das luzes É o Rio Potengi Aqui está a primeira catedral Parece que essa catedral Eu não sei se ela foi feita pelos holandeses Eu escutei uma história parecida Ou pelos franceses Tem uma história aqui Dessa primeira catedral Cidade do Natal Rio Grande do André Agora já tem uma luzinha aqui Já está um pouquinho mais claro Ali o colégio CDF Ali tem um Um restaurante ali Picuí Picuí alguma coisa Aqui a igreja A igreja católica Que é a primeira igreja catedral Da cidade do Natal Aqui já está mais claro Aqui já aparentemente Dá uma sensação mais De segurança por aqui 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 o Museu Câmbara Cascudo Vamos procurar outros locais aí Para a gente passar Eu vou descer por aqui Tem uns locaizinhos Que eu filmei de longe Ali no início Vamos passar por lá Tem um amigo Rogério Caveirinha Que às vezes fica por ali Ver se eu acho lá Rogério Caveirinha Aqui a gente está próximo Da Igreja do Galo Aqui onde foi aquele hotel O pessoal já falou aqui O nome eu já esqueci O hotel que era aqui Já não lembro mais Aqui na frente Igreja do Galo Vamos lá Aqui à direita Tinha a primeira delegacia De polícia antigamente Tem um estacionamento Aqui do lado Agora tem que ficar atento Tem que ficar esperto Não só na cidade Em qualquer lugar Antigamente tinha a primeira Delegacia de polícia Que era lá na esquina Está rolando aí Uma missa aqui na igreja Vamos mostrar aqui Para vocês Igreja do Galo Igreja Santo Antônio Igreja do Galo Está lá o padre Está o pessoal aqui E Igreja do Galo Amém A paz do Senhor Que a paz do Senhor Esteja com todos Em nome de Jesus Boa noite amigo Aqui nessa esquina Às vezes você encontrava Aqui um amigo Caveirinha Mas eu acho que ele Não está por aqui não Aqui já é uma parte Mais escura Aqui é o negócio Do PSTU A velhinha ficava por aqui Mas Algumas vezes eu passei E vi ele sentado Será que é ele que está sentado ali? Vou já lá no Hotel Sol Olha pessoal Aqui é o antigo Hotel Sol Quartos a partir de 650 Tem um telefone Não sei se tem aqui por diária Até vim me informar Como uma pessoa me informou lá Num churrasquinho Aqui não tem ninguém Aqui ó Aqui é o Banco Santander Aqui na frente Aquele outro hotel lá na esquina Funciona ainda ali Da rua não? Tinha um outro hotel ali né? Funciona ainda não? Fechou também Tinha um outro hotel lá Banco Santander Antigo Hotel Sol Só que não tem ninguém aí Pois é pessoal Saindo aqui do centro da cidade Vigário Não Gonçalves Ledo Acho que a Vigário Barco Palmeu É outra parte Aquelas ruas Que são divididas Vamos descer por aqui Para subir Pela Avenida Rio Branco Centro da cidade do Natal Rua Gonçalves Ledo Aqui é uma parte Que ainda tem residência Aqui ó Aqui tem umas residências Aqui pode entrar à direita Aqui pode Vamos entrar aqui à direita Aqui na frente Acho que ali é Zé Reieira Conhecido como Zé Reieira Avenida Rio Branco Vamos por cá Olha aí Como é que tá Banco Santander Aqui é a rua que eu tava Ali do Hotel Sol Sinal fechado Onde era C&A Continua fechado Não abriu aqui Mais pra nada Onde era C&A Antigamente Aqui Não dá pra sair aqui Por essa rua Tá tendo aqui Não dava sim Eu vi Aquele negócio A gente não ia dar pra sair Aqui também É um local bom pra parar Pra que você já pega Esse beco aqui E já sai ali No beco da lama E no pagode Vamos pegar aqui Uma rua esquerda Pra sair aqui Nessa rua Só pra ver Como é que tá O movimento Ali embaixo No outro setor Vamos passar aqui Por trás do Banco do Brasil Não dá até pra entrar aqui Sai aqui perto Do Sesc Aí a gente passa de novo Na rua do pagode Ali E pela vigária Bartolomeu Que era Coronel Bezerra Aqui é a rua São Tomé Esse trecho aqui É a rua São Tomé E aqui que tem Agitação do pagode Aqui na Vigário Bartolomeu Agora aqui Já passa a ser Vigário Bartolomeu É isso? Exatamente Center é o dourado Todo esse trecho Da cidade aqui Esse quadrado aqui Da Vigário Bartolomeu Beco da lama Essas duas ruas paralelas Ela tem movimento Então hoje é quinta-feira à noite Tudo isso aqui Tem movimento aqui Aqui desse lado Do lado de fora Dentro do Beco Para os dois lados Aonde eu estava Aonde eu vim Na verdade, né? Tá rolando Vai rolar um pagode Do lado direito Vai rolar um pagode Do lado esquerdo Tudo por aqui Tem aqui Esses 24 horas Aqui a igreja Igreja não Praça Praça Padre Jô Maria Onde eu passei Que eu mostrei aqui Aquele Esse localzinho aqui Que é um lanche E a gente consegue Sair por aqui Tudo em obras Aqui na cidade Tem bastante obras aqui Beco da lama Então é isso Vamos encerrando esse vídeo Agradecendo aí A presença De todos vocês Muito obrigado Deixa o like Deixa o like aí Pra gente Se não for inscrito Se inscreva Valeu? Centro da cidade Do Natal À noite Na verdade Dá pra gente Dar uma esticada Aqui ainda Vamos dar uma Entradinha aqui Na Na princesa Isabel Pra vocês Pra vocês Vocês possam ver Um pouco mais Da Da cidade Se não Aqui já vai abrir Vamos lá Avenida Rio Branco A gente A gente entra A direita Mas também Não tá Podendo Ir pra lá Tá batendo Obras aqui Pegando a esquerda Na verdade A esquerda ali Talvez ali Perto do Restaurante do Mineiro E Zé Reieira Que tenha Alguma coisa Rolando Aqui nesse calçadão Não tem Aqui pro lado esquerdo Tá em obras Daqui a pouco Ali a rua Apodi Vamos até ali Apodi Agora sim pessoal Vamos encerrar Deixa o like Pra gente Se não for inscrito No canal Se inscreva Deixa aquele like Maroto Fique à vontade Pra deixar aquele Comentário E a gente Agradece de coração Valeu Um abraço Tchau